Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração E eu tô emocionado, louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração Oh baby, eu tô emocionado, louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar E pra você não esquecer É mais uma do LP Elas gostam da minha voz no ouvido, de sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo, se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pós A mim que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim, bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a boladeira, já é Felipe, bebê Chama na pressão E curtiu Elas gostam da minha voz no ouvido, de sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo, se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Chama Chama Coloca o capacete que lá vem pedra Chama Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, V, G, P, chama! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! 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 Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada José Felipe Sonhe para as cabeças Papai Coloca o capacete Que lá vem pedrada Vai! Eu ensinar Eu tava em casa Pensando em você Com o som de balada Que você ouviu Era só a TV Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja Que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada Bebendo que recorrei Pátio Tava na puta Rir Dizendo que tava dormindo Vai mentindo Mas eu vejo que acredita Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho foto Eu tenho vídeo Pátio Tava na puta Rir Dizendo que tava dormindo Vai mentindo Mas eu vejo que acredita Eu tenho foto Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo, eu tenho foto, ó Eu tenho vídeo Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dizendo que recorrei Pantindo, tava na puta, ri Que se que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, ó Eu tenho vídeo, ó Eu tenho foto, ó Eu tenho vídeo Pantindo, tava na puta, ri Que se que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, ó Eu tenho vídeo Eu tenho foto, ó Eu tenho vídeo Chama, vai Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo, se liga dentro Toma, toma, vá pro papo, toma esculagem Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma rebolado Toma, toma, vá pro papo, se liga dentro Toma, toma, vá pro papo, toma esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, toma, e me sinta, né? Que curioso Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, 50, 50 Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de posta pra eu avaliar sua puta E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando DJ, DJ, DJ Guga, Zé Felipe, que safadão Vai virar pra 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 tocar no paredão Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na forma que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuda teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Escuta seu coração, por favor Não percebeu que só tem eu Falta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer, mas o teu coração é teu Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar Nada disso se compara ao amor que sei te dar No toque do vídeo No toque do vídeo é uma vinha RSQ Falta pelo amor de Deus Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando uma boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Por que? Traidora Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de puta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Tira o certo Vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Eu acertei Ai 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 Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida boa Ai 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 Era pra ser só uma noite Eu acertei Eu acertei Eu acertei Eu acertei Tira o certo Tira o certo Vem na mosca Vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Uma vida toda Ai 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 Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Ai 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 Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Quem gostou bota a mão pra cima e bate palma Cadê os gritos pro Gustavo, gente? Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Vai! Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai! Vai! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama! E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desavou Perdeu o chão E mais pintura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desavou O seu teto desavou Perdeu o chão E mais pintura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolim por tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Me conhece mais do que eu mesmo Um olhar decifra meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais um medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração te acho E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Me conhece mais do que eu mesmo Um olhar decifra meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais um medo, pai Sei que já virou clichê Mas eu te amo demais Na mesma canção eu vou seguir seus passos E quando você está longe Dentro do meu coração eu vou seguir seus passos E toda vez que via o erro meu É no seu colo que me consolava A maior herança que você me deu Não é diamante, nem ouro, nem prata É sua história e tudo que escreveu É a verdade da sua risada Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu Opa, vai na frente que eu tô na mesma estrada Opa, vai na frente que eu tô na mesma estrada É a verdade da sua risada Mami, só no escute a C, V, I, B Piro no teu jeito maloqueira E no teu beijo criminal Criminal A mim me gusta muito quando tu rebola toda sensual Passo mal Joga esse bum bum só na malícia Em slow motion, vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Será que tu aguenta a pressão? Se me der fogo, então prepara pra explosão Tu quer devagarinho eu vou descer Eu tô sem pressa pra te encher de prazer Mas vê se não demora que eu tô naquele clima Se aumentar o som é três sentadas por batida Se não demora que eu tô naquele clima Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Tran, tran, tranquilita Tran, tran, tranquilita Tran, 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 tranquilita Tran, 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 tranquilita Tran, 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 tranquilita Tran, 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 tranquilita Desce, então sobe e desce Sobe e desce, sem estresse E os problemas tu esquece Então sobe e desce Joga esse bumbum só na malícia Quem slow motion vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxa, a vida vai te pegar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxa, o zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxa, eu vou te pegar Chegou dando pedrada no retrovisor Beteu o canivete no pneu do carro Me viu sentado no boteco com a carlinha Amiga minha Viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a cama Mais ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Bate em mim, bate em mim Não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma Virgínia, eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Calma Virgínia, eu não tô te traindo Me viu sentado no boteco com a carlinha Amiga minha Amiga minha Amiga minha Viu maldade onde não tinha Bate em mim, bate em mim Eu não milho e não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma Virgínia, eu não tô te traindo Quanto beija em sua boca Eu já te avisei na hora O amor da minha vida tá na minha frente agora Eu sou seu, todo seu Tô contigo até o fim Deixa o carro sossegado e faz assim Bate em mim, bate em mim O exame já confirmou e marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida, tá garantido Que o seu ventre vai gerar o nosso filho Avisei a família e até os vizinhos Os sintomas já começaram a aparecer Tontura, enjoo, estresse e sem perceber A barriguinha de longe já dá pra ver Tá cada vez mais linda junto com você Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais Que um coração e a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais Que um coração e a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora, por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, acorda na madruga, vai virar rotina Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu corpo vai se alimentar Eu não vou sair do seu corpo vai se alimentar Dentro de você, um ciclo da madruga, vai virar rotina Dentro de você bate mais Que um coração e a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Tudo começou quando ela jogou Me apaixonou Me apaixonou Dá aquela olhadinha Empina Vira, vira Dá aquela olhadinha Empina Vira, vira Dá aquela olhadinha Empina Vira, vira E vira, fala que me ama E que me ama E que me ama E que me ama Cê vai Te amo Vem ser meu amor Te amo Te amo Te amo Te amo Seu olhar me ganhou Eu me apaixonei Seu olhar me ganhou Eu me apaixonei Tudo começou Tudo começou Quando ela jogou Me apaixonou Me apaixonou Me apaixonou 軍 Liam Meu Deus nasceu Me apaixonou bins Eu me apaixonou Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser meu amor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Oh, você me apaixonou Eu não queria putaria, putaria que me quer Eu, eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é E a mulher me deixou e eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, vape, botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, vape, botadinha Eu não combino com a santinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, vape, botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, vape, botadinha Felipe Amorim Felipe Amorim, Zé Felipe Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou e eu tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou e eu tô querendo quem me quer Eu não combino com a santinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, vape, botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, vape, botadinha Eu não combino com a santinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, vape, botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lá pra dar papo, vape, botadinha Sou um olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo Ficar sem não sou capaz Sou louco por você Tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso de novo Teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso de novo Teu sorriso Ai Sou louco por você Tente entender Tente entender Que se eu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso de novo Teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Eu necessito Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso de novo Teu sorriso Ai De novo Teu sorriso Ai Transcrição e Legendas Pedro Neguim Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto amor E ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas lhe botam em calça E ela te sai a caprichando no derrote Quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte da enganação Fala que é santa que não bebe e que nunca mentiu Vai com calma, colega Beija na boca e fala que ficou apaixonada Por ser uma maligrada Não sabe ele que virou motivo de piada Por ser uma maligrada Enquanto não acha a pessoa certa se tiver espadeada Você não vale nada E essa mina é periguete de cadeira assinada Você não vale nada E já na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Não sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte para errada Você não vale nada Você não vale nada E essa mina é periguete de cadeira assinada Você não vale nada Você não vale nada Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada Amanhã cedo vai ter prova e ela liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de volta em caos E ela sai a cabrinchando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela tem nada na arte Quem tem uma amiga que não vale nada Levanta a mão pra cima, São Paulo Bate na palma da mão E cantar e beijar a boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Não sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte para errada Você não vale nada E essa mina é periguete de cadeira assinada Você não vale nada Já na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Mal sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte para errada Você não vale nada E essa mina é periguete de cadeira assinada Você não vale nada Levanta a mão assim, levanta a mão e fui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou Partners no papo reto que é coisa melhor E só quem é? Zé Felipe, MC menor É nós que tá pesado na moral e tá bonito E quem tiver gostando abre a boca e dá o grito Oh, 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 oh Valeu, São Paulo Ela que liga pra sair comigo É mais gostoso porque é escondido O nosso lance é uma aventura de prazer Ah, que adrenalina que é nós dois juntinho Não tem mais tédio no nosso caminho Quero rodar o mundo todo com você É, do seu lado a vida não enjoa Eu me sinto até outra pessoa E essa paixão já não consigo esconder Ela não é pra qualquer um M, A, Z, C, D, D e um feita pra mim Pra quem faz acontecer Ela é demais A gente adora tomar banho junto E troca ideia de qualquer assunto Sempre tem algo em você pra conhecer É, do seu lado a vida não enjoa Eu me sinto até outra pessoa E essa paixão já não consigo esconder Ela não é pra qualquer um M, A, Z, C, D e um feita pra mim Pra quem gosta de viver Ela não é pra qualquer um M, A, Z, C, D e um feita pra mim Pra quem faz acontecer Ela é demais Ela é demais É, Z, Z É, Z, Z Que dupla, hein Chama, vai É pras cabeças, papai Solta o cheque Que é mais uma que explodiu Tem metido, tem mentido, tem fingido Tem fingido Tem fingido Tem fingido Coloca um vasinho Coloca um vasinho Coloca um vasinho Coloca um vasinho Eu vejo a luz A luz do seu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia Onde eu for Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Sai, mas que é só Deus Meu verdadeiro amor Eu vou por mim mesmo Por minha espalha Vou te amar Eu juro Que esse amor não se acaba Mas a paz Vou te amar Tanto querer Tanta paixão Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Jamais vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Beijo Beijo Sai do meio, my baby Vem com a furada Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro... Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vem com a furada Seu amor eternamente Seu amor eternamente Seu amor eternamente Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois... Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro... Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Cé Felipe, Nayara Zé Vida E sai do meio Para de mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar, isso não vai mudar Para, sei que ainda morre de ciúme Tá sofrendo só que não assume Insiste em se enganar Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda existo E vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outra e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceram Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda existo e ainda existo E ainda existo e vivo dentro de você Você mente quando diz que tá em outra e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceram Você mente quando fala pros amigos que me esqueceram Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Eu sei que seu amor sou eu Você mente quando diz que tá em outra e não quer mais voltar Você mente quando diz que tá em outra e não quer mais voltar Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar Você mente quando fala pros amigos que me esqueceram Você mente quando fala pros amigos que me esqueceram Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu Tá mandando foto de vocês pra mim E jurando que tá feliz Mas tem algo de errado na felicidade de vocês dois Tá querendo chamar atenção Isso não é uma competição Mas se fosse Me desculpe mas ele seria Medalhar de prata Um amor sim sem graça Ele tenta Mas alguma coisa falta Medalhar de prata Um amor sim sem graça Ele tenta Mas alguma coisa falta E sou eu Falta E E Mas Tá querendo chamar atenção Isso não é competição E se fosse, me desculpe, mas ele seria Medalha de prata, um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalha de prata, um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalha de prata, um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta Medalha de prata, um amorzinho sem graça Ele tenta, mas alguma coisa falta E sou eu, falta ele E sou eu, falta ele Ele tenta, mas alguma coisa falta Falta eu Falta o Zé Felipe Faça uma de palmas, gente Eu te disse que eu era inocente Baby, não te dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e pide sua mão Mesmo suspeitando que você diria não Não me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Porque meu mundo era você Porque meu mundo era você Eu te amei e te entreguei meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado E caí no seu mundo de ilusão Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber do seu amor Me disse que você era inocente, baby E fui sincero que não deu nenhum motivo pra te confiar Me largou na mão, deixou um vazio no meu coração E mesmo assim te perdoei e te amei Te entreguei minha vida, fiquei do seu lado Mas não sabia que era um cara errado E agora vejo que isso tudo foi em vão Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não quero saber se faz bem Não quero saber se faz mal Eu vou te dar meu coração Deixa, agora deixa ir Vai embora Vai em paz Eu não tô nem aí não Pode, agora pode, agora pode ir Vai em paz Vai em paz Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor O amor que eu te dei agora Vejo que foi em vão Tudo foi em vão Não quero saber se me faz bem Não quero saber se me faz mal Não quero saber do seu amor Deixa, agora deixa, agora deixa ir Não quero saber do seu amor A gente dorme junto, né? E toma banho junto, né? A gente tem saudade, mas não passa de amizade A gente tá embolando sentimento com tesão Tá perdendo a noção, combinado não sai caro Amiga nada, nada, nada Amiga não beija na boca de língua Nem fala eu te amo pelada Nada, nada, nada Amiga nada A gente tá embolando sentimento com tesão Tá perdendo a noção, combinado não sai caro Amiga nada, nada, nada Amiga não beija na boca de língua Nem fala eu te amo pelada Amiga nada, nada, nada Amiga não beija na boca de língua Nem fala eu te amo pelada Nada, nada, nada Amiga nada No primeiro beijo que ela deu A química bateu Do beijo foi pra cama e não deu outra No sorriso que ela me deu Não sei o que aconteceu Tirou o brilho de todas as bocas Logo eu que não valia nada Se dissesse eu te amo eu vaza Mas olhando ela assim na minha cama Diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito Que detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor Segura o fifite, coloca o capacete que lá tem pedrada É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, ela senta, senta com amor Aí Zé, nós gosta de fofoca e de fazer hit Você senta aí que lá vem história, hein Logo eu que não valia nada Se dissesse eu te amo eu vazava Mas olhando ela assim na minha cama Diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito Que detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou Estourado ou explodido? Vocês que escolhem The End Fim Fui